Eu estou aqui no Uber, conversando de boxe, e olha só, Danilo Araújo vai falar pra mim qual são os três melhores boxeadores. Vai aí. Agora eu tô com cara de boxeador. É, vai, vai. Então, rapaziada, eu gosto muito e admiro demais. Ô, número... Número um. Número um. Vamos lá, rapaziada. Ah, número três primeiro, vai. É, pô. Desce, vai. É, pegar o número... Número um. É um minuto de vídeo. Número um. Flodmy Weather. Número três, na verdade. Flodmy Weather. O bicho é bom. Eu gosto dele. Aí vem o dois. Rapaz, Pacquiao. Gosto de você demais. Tem um abraço. E número um. Nós temos aqui o Yamaguchi Falcão. Então, você se prepara, Argentino, porque o bicho vai pegar pro seu lado. Falou o umbo que eu tô aqui. E virou lá, qual é o quê? E aí, virou lá, qual é o quê? Hahaha.